O homem sempre sentiu necessidade de fazer parte de algo maior. E quando esse algo maior pode ser seleto, o homem se sente ainda mais especial. Afinal, como nasce uma religião? Em primeiro lugar, é preciso ter um líder, uma pessoa reconhecida por seus feitos, alguém inspirador, que fez de sua paixão a sua vida. Em segundo lugar, essa pessoa precisa de discípulos, pessoas que reconheçam suas virtudes e se sintam tocadas por suas palavras e exemplo de vida. Então não gaste vivendo a vida de outra pessoa. Não caia na armadilha do dogma, que é viver com os resultados do pensamento de outra pessoa. Não deixe o ruído da opinião alheia sufocar sua voz interior. E mais importante, tenha coragem de seguir seu coração e sua intuição. Eles, de alguma forma, já sabem o que você realmente quer se tornar. Tudo mais é secundário. Terceiro, construa templos e escolha símbolos. Mostre como a divindade é capaz de mudar a vida de seu rebanho para melhor. Glorifique os milagres. 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 que não possuem intelecto e capacidade para encontrar o caminho da luz.